A dúzia chegou, quiosque, chegou a redenção número 1, lá por fora do Chess Karina, 1.100 metros, areia pesada, variante, tá lá a redenção, preparo do Ronaldinho, faltando apenas colocação para a soledade número 10, e também para a knife, número 3, tá mais afastado, chegou a soledade, a vez agora é da knife, número 3. Partidores completos, tudo pronto para a partida, quinto páreo. Agora tentou empinar do Chess Karina, atenção, foi dada a partida para o quinto páreo do programa, pela linha 1 vai tomando a ponta, a redenção vai sacando um corpo inteiro, Explosive Street lá por fora avança, tenta a primeira, Iguatemi aparece em terceiro, Soledade em quarto, Nicole vai em quinto, Exateza em sexto, do Chess Karina em sétimo, knife oitavo, Coraça em nona, em décimo, quiosque, entram pela variante lá por fora, Explosive Street, livro 2 e 3, corpo de vantagem, Soledade avança sobre redenção na luta pela segunda, Iguatemi próximo em quarto, Nicole em quinto, Exateza em sexto, lá por fora do Chess Karina em sétimo, contorna a curva de chegada, e andram pela reta final, a 400 do Explosive Street, tem a ponta, um corpo inteiro, Soledade avança por fora, tomou a segunda colocação, pisaram a seta dos 300 na ponta, Explosive Street, com Iguatemi cá por fora, Iguatemi vem de malas prontas, vai dominando, vai sacando um corpo inteiro de vantagem, Soledade em segundo, pisaram a seta dos 100 metros finais, na ponta Iguatemi, ela tem 3 e 4 de vantagem, que eu acho que vem atropelando junto com o Quaraçá, para lutar pela segunda, avança a Quaraçá, tenta a segunda, na ponta Iguatemi, Quaraçá na dupla, cruzam a faz de avinal, Iguatemi, Quaraçá, para os demais postos, vamos aguardar o placar. Vitória de Iguatemi, número 8, muito bem corrida pelo Véborges, o paro do céu ligeiro entre redenção e...